PC, mesmo saindo 100% de ambipar, a tese chegou no ponto B, pretende acompanhar o papel de tempos em tempos, sempre vão acompanhar, certo? A gente, assim, para voltar ali, precisa de algum nível de mudança grande, mas a gente sempre acompanha, certo? Saiu do ativo, a gente dá mais um tempo, deixa oscilar, deixa as coisas se alterarem, e aí, eventualmente, sim, vamos continuar acompanhando, como vários outros ativos que a gente nunca teve no portfólio. Então, acompanhamento sempre vai ter. A questão ali que você coloca de chegar no ponto B é algo que eu queria levantar, que eu queria aproveitar aqui o que você colocou, que é o quê? Eu sempre comento aqui, certo? Não interessa a oscilação de preço no meio do caminho, e esse exemplo aí serve muito para isso, certo? Não interessa a oscilação no meio do caminho, o que me interessa é ponto A e ponto B, certo? O quanto vai oscilar aqui no meio, o ponto que eu compro e o ponto que eu vendo. O quanto vai oscilar aqui no meio, tanto faz. E nesse caso da ambipar foi tão rápido que dá para ver exatamente o que eu falei. A gente, pouco tempo atrás, estava com a galera desesperada, porque a ambipar estava nos R$8,00, oscilando para os R$9,00, naquele nível muito baixo. A galera que se aproveitou e comprou ali, certo? Ou que comprou antes, eu tinha desde a abertura de capital, então eu peguei lá uns R$24,00, vi derreter até os R$9,00, e agora estourar para os R$70,00. Quando você vê esse movimento, você entende o que eu quero falar quando eu falo que o que interessa é o ponto A e o ponto B, certo? Não me interessa o quanto oscilou ali no meio, hoje, vendendo, a gente conseguiu ali, vendendo o restinho, o resto que tinha, não é o restinho, era uma posição relevante ainda que tinha sobrando, mas vendendo o resto, ainda conseguimos 200, não sei quantos por cento de lucro, a 566 por cento de lucro, certo? Por quê? Porque não importa o quanto vai oscilar nesse meio período, o que interessa é o quanto eu paguei, nas compras que eu fiz e o quanto eu vou receber lá na veda. Esse meio tempo pode oscilar para baixo, pode oscilar para cima, eu só tomo decisões para melhorar minha posição, no caso, reduzindo o preço médio, mas o ganho efetivo acontece neste momento da liquidação. Então, só para usar ali a fala dele do ponto B, sim, a gente deve continuar acompanhando o papel eventualmente, a operação roda bem, nesse preço, para mim, está pago ali um valor interessante para que eu saia fora, não à toa usaria a posição, mas eu aproveitei ali que você falou que chegou no ponto B justamente para mostrar que, nesse caso, aconteceu muito rápido, então dá para ver bem claramente a questão de por que eu não me incomodo, de ah, oscilou no meio do caminho, tanto faz, certo? Oscilou no meio do caminho, um mês atrás, acho, estava R$10, R$9, pouco importa, eu recebi R$70 hoje, não interessa que estava R$9, R$10, um mês e meio atrás, certo? Então, o que interessa é ponto A e ponto B, é isso que interessa, certo? Para explicar justamente aquela questão, raro são as vezes que a gente, rara são as vezes que a gente tem esse exemplo claro da coisa acontecendo, e esse aí é um deles que mostra justamente, volatilidade no meio do período serve para ajustar a posição, mas não quer dizer nada com relação à operação, especificamente nem com relação à possibilidade do ativo atingir preços mais agressivos. Ele continua com a Gita, voltar para a BIPA, em níveis de preço muito diferentes desses, aí talvez, mas a ideia de, não estou com pressa nenhuma para jogar de volta para o portfólio, certo? A gente, agora é deixar, o ativo oscilar e tal, e ver o que acontece. Se voltar a derreter, a gente começa a olhar de novo. Se fizer algo muito revolucionário com a operação, que não acho que é questão agora, acho que a ideia deles é reduzir a alavancagem, a gente começa a olhar de novo, mas não estou com pressa nenhuma para voltar, certo? Não tenho essa ideia de ficar, não tenho a necessidade de ficar mexendo no mesmo ativo 350 vezes, certo? Se der certo, se der brecha, sim, mas não estou nem parando para pensar no ativo. O ativo acabou de bater no preço que eu liquidei, assim, se fizer sentido, ótimo, se não fizer sentido, não tem nenhum problema, só já três, a gente nem comenta mais, certo? Se eventualmente fizer sentido, de novo, ótimo, se não fizer, não tem problema nenhum. Então, ativo roda, a pivida, lá atrás, ficou lá para trás, certo? Não cogitamos mil, ficou lá para trás. Amigo, investimento passa, fez sentido, ótimo, não fez sentido, não tem, não perco o tempo pensando nisso. Ele falou ali, após o resultado, então, depende do resultado, depende do que acontecer, certo? Ah, o resultado vem, a galera fica decepcionada, e o preço cai pela metade, aí a gente começa a conversar, mas assim, cai pela metade, 70? Não estou, não estou pilhado para pagar 35 reais naquilo ali agora, certo? Então, assim, tem bastante coisa descontada, não tem pressa nenhuma, tá? E aí,